Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Meus filhos, venho do céu mais uma vez dar a minha mensagem a vocês por meio do meu servo e filho eleito. Sou a senhora das dores. Ainda hoje, sofro por causa de todos os pecados que continuam a crucificar o meu filho. Sofro também pelos sofrimentos de vocês Sofro pela humanidade completamente afastada e rebelde ao Senhor Sofro pela humanidade completamente afastada de mim E que se coloca cada dia mais contra mim Sofro pelos meus filhos que se perdem a cada hora mais e mais Continuem rezando o meu rosário todos os dias Pela conversão de todas estas almas Pela conversão do mundo inteiro Continuem se sacrificando e jejuando Pela conversão daqueles que tem o coração duro E que já albergaram em si o inimigo Continuem trabalhando para divulgar as minhas mensagens de amor Porque no dia do meu triunfo Vocês estarão de pé ao meu lado cantando a vitória Continuem fazendo todas as horas de oração que eu lhes pedi Porque através delas o meu coração imaculado derrotará o inimigo Em vocês e também ao redor de vocês Rezem para terem a minha chama de amor Somente quando tiverem a minha chama de amor Serão capazes de ser almas amorosíssimas Que consolam o meu coração imaculado E secam as minhas lágrimas Somente com a minha chama de amor Vocês verdadeiramente serão como meu Gabriel das dores Como os meus pastorinhos de La Salete Como o meu filhinho Marcos Consoladores do meu coração E retiradores das espadas de dor do meu coração Meditem todas as mensagens que eu lhes dei No mês passado E procurem colocá-las em prática Nas suas vidas A todos Abençoo novamente De Poumão De La Salete E de Jacareí Abençoo 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 Amém. Amém.